Salve galera, iniciante do martelinho de ouro, aqui é o Paulo com mais um vídeo, vamos que vamos Hoje eu vou fazer uma amassadinha aqui, jogo rápido, tá? Mas é só pra mostrar pra vocês esse pino aqui, ó Vou mostrar pra vocês, vou virar a câmera O que eu gostei desse pino aqui, ó Esse pino aqui é a Astron que tá vendendo, ele não foca Bom, é um pino da hora, tudo magnético, tá vendo? A estética dele é bonita, alumínio, levinho, o corpo dele é de alumínio E a ponta é de aço inox Mas o que eu gostei nele foi essa ponteira aqui, ó Essa ponteira aqui no ângulo certo Meu, não tem ferramenta melhor, o difícil é acertar esse ângulo aqui, ó E os caras acertou, eu vou fazer uma amassadinha com ele aqui rapidinho Mas pra demonstrar a ferramenta, entendeu? Indico, peguei ele pra fazer um teste lá que eu gostei Da cara dele, o pino é bom Agora vamos ver ele na atividade, beleza? Vou fazer uma amassadinha aqui com ele E vocês vão acompanhar aí, beleza? Valeu Tá, então é o seguinte, amassadinha nessa tampa do palho aqui, ó Fez uma amassadinha de risco aqui E aqui fez uma veia, certo? Depois tem uma outra veia aqui, ó Que eu vou baixar ela no pino, tá? Então vamos começar daqui primeiro Levantar aqui Baixar esse vergão Beleza? Aí Vamos lá. Vamos lá. O amassado está alinhado, mas é aqui que pega. É aqui que pega. A veia, está vendo? Se não baixar ela, essa chapa daqui, que você está vendo esse vergão aqui, era a chapa daqui que correu para cima. Vamos ver se eu melhoro o ângulo ainda mais. Acredito que está pegando, está dando para perceber a diferença. Está vendo? Ele é um pino leve, o peso dele é um peso bom. E as marcas, está vendo essas marquinhas? É um carro escuro. Mas não é aquelas marquinhas que furam o verniz. Entendeu? Aquelas marquinhas que furam o verniz, até martelo mesmo. O martelo, se não for um martelo bom, ele pode furar o verniz. Entendeu? E essas marquinhas, vou abaixar aqui, daí vocês vão entender. A principal vantagem do aço inótex é que você não precisa ficar polindo. Porque pino de chave de fenda, minha amiga, toda semana eu tenho que fazer polimento nos meus aqui. Entendeu? Porque eu tenho alguns. Agora dificilmente, porque com esse pino aqui, acho que eu vou aposentar a minha chave de fenda agora. Veio totalmente abaixada. Tá vendo? Agora vamos virar aqui, vamos finalizar ele. Ó, tá vendo? Essas marquinhas aqui, ó, ficou aí. Depois eu vou fazer um polimento aí e elas saem tudo. Porque, por ser um carrinho escuro, isso aqui é um palhinho já. 2005. 2005 e 2006. Então não chega a ser aquele verniz bom, hein? E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó. É o granulado grosso. Tá vendo? Agora aqui essas marquinhas. Pega uma estupinha. Tá chacoalhando até o celular. Aguenta aí que é rapidinho. Tá vendo? Sem marca. Tá vendo? Por isso que eu gostei desse pino. Quer ver? Agora vamos trabalhar com ele nessa veia aqui, ó. Aqui tem uma veia também, ó. Quer ver? Vamos posicionar aqui. Porque eu não sei ferramenta, se eu for falar, eu tenho que mostrar ela trabalhando, entendeu? Vou pegar essa veia aqui, ó. Vocês viram? Amassadinho deu seis minutos fazer aquele amassadinho. Ó. Tá no ângulo bom. Ó. Tá vendo? Isso aqui eu podia fazer com outro pino, entendeu? Aquele de nylon. Mas eu tô demonstrando com esse aqui, pra mostrar o ângulo da ponteira desse pino aqui, ó. Um ângulo muito bom. Esse cara acertou, tá vendo? Pode bater veia com ele, ó. Ele não é aquela miséria de furar o verniz toda hora, entendeu? Ó. 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 Aí você pode falar Mas se é legal de nylon Você não tinha baixado mais rápido Mas o intuito é mostrar Que o ângulo da ponta do pino ficou bom Não é fazer o amassado Ei, caralho Para de chacoalhar aí Aí Parou O intuito aqui é mostrar A ponta da ferramenta do pino Entendeu? Uma veia desse tamanho aqui O indicado é nem entrar com esse pino Você entendeu? Você entrar com o pino de nylon Mas como eu não Meus vídeos é sem edição E aqui é papo reto Então eu vou fazer com ele Para vocês verem se o pino É bom ou não Entendeu? Só uma afastadinha aqui agora Para me pegar um pouquinho melhor Mas vocês vão acompanhando aí E não estou batendo fraco não Estou cacetando aqui Veia abaixou Vamos ver se ele Se ele foca A veia está baixa Espera aí Deixa eu pulir aqui Que eu já corro o celular Vamos dar uma olhadinha Ó Tá vendo? A veia baixou Foca filho de rapariga Ó Desculpa o palavrão Tá vendo? Baixou a veia E nada de furar a verniz De marcar Entendeu? Por isso que eu gostei Desse pino aqui Ó Vocês viram que eu desci A pancada nele Nada de machucar a verniz Ó Vou focar aqui Bem devagarzinho Aqui ó Ó Ó Tá vendo? Se ficou alguma coisinha É só correr uma lixinha Três mil Lixar e pulir Beleza? Então Alpino Show de bola Entendeu? Vou mostrar aqui em cima também Onde nós fez Já nem lembro mais Quem precisar aí É só chamar os caras da Aslan lá Beleza? Ó Tamo junto Vamos que vamos Até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau Tchau